Então vejam, antes, seguindo a verdade em caridade, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quem é o verdadeiro líder da igreja? O Espírito Santo, Cristo, o Anjo Forte, o Eu Shaddai, o Eu Sou, o Elohim, o grande Melquisedeque, liderando a igreja através dessa mensagem, aleluias, do qual todo o corpo, bem ajustado, sim, veja, e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Lembra da profecia de Ezequiel? Cada osso ligado ao seu osso, nervos juntando tudo, logo a carne e logo a pele. Então haveria a unidade de um Deus numa única igreja? Uma só fé, um só batismo, um só Senhor? Esta é a hora que nós estamos vivendo, o corpo de Cristo não está dividido, o corpo de Cristo não está seccionado. Há um verdadeiro corpo de Cristo ao redor do mundo, que tem ouvido a voz de Deus, e agora está a voz da ressurreição. Veja, a voz de arcanjo agora, chamando o corpo, veja, desde Paulo até a era final, juntando esse corpo nessa ressurreição tão bendita, aleluias, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação e amor, porque o topo da pirâmide não é outra coisa a não ser o amor divino. Não o amor humano, não o amor fraternal apenas, mas o amor divino, trazendo a igreja essa unidade da fé, trazendo a igreja esse coroamento, o grande amor de Deus tomando a verdadeira igreja, aleluias, glória a Deus. Veja, trazendo o fruto do Espírito Santo, amor, alegria, paz, longa-animidade, bondade, benignidade, aleluias, não perseguição, não calúnia, não julgando as pessoas, não condenando os irmãos, não, mas sendo chamados a unidade da fé, sim, uma fé que vem pelo Espírito Santo, um mover pelo Espírito Santo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, disse Zacarias, quando aquela pedra cortada sem mãos, a mesma de Daniel, uma pedra com sete olhos, veio clamando graça, graça a ela. Quem é ela? A verdadeira igreja, aleluias, essa é a hora que nós estamos vivendo, esta unção de Apocalipse 10, vindo sobre o Efésios 4, e esses homens que têm comido o livro, e que agora estão pregando esse livro, na mesma unção que teve o profeta, na mesma luz que teve o profeta, veja, com o poder vivificador do Espírito Santo, para enxergar a hora que nós estamos vivendo. Glória a Deus por isso. Vou repetir, minha convicção é essa, que logo depois desse tempo da pregação para as almas perdidas, a mensagem tem percorrido o mundo, e pregada a um povo que não pode se arrepender, que não tem como se converter, que não receberá o Espírito Santo, que não receberá a luz da mensagem. Qual a próxima coisa? O Espírito Santo voltando-se para o corpo de Jesus, o corpo literal de Jesus. Essa é a sequência dos fatos, irmão. Oh, que Deus possa nos ajudar. Eu creio que Ele está aqui nesta hora, para dar a você o entendimento dessa verdade, não só para mim, mas para você também. Essa é a continuidade da Bíblia. Jesus foi, teve um ministério maravilhoso, pregou por três anos e meio, foi crucificado, e foi morto, e foi colocado na sepultura, e depois Ele foi e pregou aos Espíritos em prisão, na sequência dos fatos. O que fizeram com essa mensagem? Condenaram a Jesus Cristo, crucificaram Ele outra vez, foi rejeitado, tomado como um falso, e logo depois o Espírito Santo saiu ao redor do mundo, ungindo os pregadores de Efésios 4, pregando a mensagem, trazendo os eleitos para a palavra, juntando esses eleitos no corpo de Cristo, que é a palavra, mas há exemplos de Jesus, Jesus também foram rejeitados, foram tidos como falsos, rejeitados por seus irmãos, como José foi rejeitado, porque essa é a parte amarga do livro, nós fomos chamados de falsos, de falsos pregadores, de ismos e assim por diante, mas depois disso, seguiu-se um tempo de pregação para almas em prisão, e logo após isso agora, não resta outra coisa, é o mesmo Espírito Santo agora, para vivificar o corpo físico de Jesus, esta é a hora, aleluias, disse o profeta, que esses selos, esses trovões misteriosos, deveriam ser pregados aos espíritos em prisão, e foram pregados nesses últimos anos, aos espíritos em prisão, homens que têm a mensagem na mão, aos espíritos denominacionais e religiosos, todos ouviram esta verdade, se creram, isto é outra coisa, mas eles tinham que ouvir, eles tinham que receber, essa pregação, mas não puderam entender, ficaram com seus credos e seus dogmas, vivendo ao redor de obras mortas, mantendo o povo atrás dos rudimentos, dos primeiros rudimentos, tudo que podem enxergar é um profeta, mas não podem enxergar o filho do homem, e agora, a próxima coisa em ordem é, vivificar esse corpo, e tirá-lo da terra no arrebatamento, nessa segunda fase, dessa descida, o mesmo anjo, o mesmo Jesus, descerá do céu, com um alarido, isso foi a mensagem do profeta, logo, esse alarido, seguiu Efésios 4, mas agora é o tempo da voz de arcanjo, para trazer agora, da sepultura, o seu corpo, desde Paulo, o primeiro mensageiro, até o último mensageiro, irmão, que Deus possa te ajudar, que Deus possa abrir os teus olhos, agora tomando, uma base para isso tudo, na mensagem, dos sete selos, a brecha, a pregação, o irmão explicando, sobre esse tempo de reclamação, o anjo forte, irmão, descendo do céu, isso é uma grande verdade, a mensagem, percorreu o mundo, e abriu as sepulturas religiosas, nós deixamos, a sepultura religiosa, porque a cabeça, se levantou, e através, dessa mensagem, desta voz, ele reclamou, os crentes, que estavam, na sepultura religiosa, porque era um direito, seu, conquistado, a mensagem, ao nascer do sol, Ezequiel 37, também, tudo isso está declarado lá, que ele abriria as sepulturas, no tempo do fim, veja, levanta-te diante os mortos, diz a Bíblia, porque o anjo, melhor, o cavaleiro do cavalo amarelo, o nome dele é morte, e morte, soleta-se denominação, e todos nós, estávamos dentro, de uma sepultura denominacional, e ouvimos uma voz, esta voz, da ressurreição, que chamou a noiva para fora, sai dela, povo meu.